O horário dos jogos da Copa do Mundo do ano que vem já foram definidos pela FIFA. Diferente da maioria dos estados onde as partidas estão marcadas para uma da tarde, em Manaus os jogos estão programados para as três da tarde. Horário que é questionado por quem conhece muito bem o calor amazônico. Tem jogador caído, é o Astor, né? Tem jeito, até lá. Baixou as meias, puxou a ponta do pé, morreu. Jogadores exaustos. Na Copa das Confederações, Uruguai e Itália se enfrentaram a uma hora da tarde em Salvador, sob uma temperatura de quase 30 graus. Os atletas não escondiam o desgaste físico. Pela tabela da Copa do Mundo, 24 partidas vão ser realizadas a uma da tarde em cidades conhecidas pelo calor, como Natal, Recife e Rio de Janeiro. Manaus vai ter duas partidas às três da tarde, o que não alivia nem um pouco. Sol escaldante, três horas da tarde. A sensação térmica pode bater os 40 graus. Quem está acostumado a essas condições se arrisca numa pelada. Mas os jogadores que vão vir para a Copa do Mundo no ano que vem vão ter de se preparar para enfrentar o clima amazônico. O técnico do Nacional de Manaus, Léo Goiano, sabe bem essa realidade. No ano passado, precisou levar dois atletas gaúchos recém-contratados pelo clube para o hospital. Eles entraram num processo de câimbras pelo corpo todo e havia risco até mesmo de algo mais grave, algo mais fatal. O ex-fisiologista da Seleção Brasileira explica que a forte exposição ao calor pode levar ao aumento da temperatura do corpo e causar danos à saúde. Vai ter ânsia de vômito, vai ter às vezes um desmaio, mas o risco é dano cerebral. A FIFA já admitiu que pode adotar a parada técnica em algumas partidas. Seria uma forma de aliviar o desgaste dos jogadores e evitar acidentes em campo.